E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e agora a gente vai começar uma nova série no canal onde serão abordados os elementos essenciais da linguagem C, suficientes para que qualquer iniciante seja capaz de criar programas básicos imediatamente após acompanhar todos os tópicos dessa série. Essa série pretende ter uma duração média entre 3 a 4 horas no máximo em termos de duração de vídeos e ela é também uma preparação para uma série futura no canal onde nós vamos abordar alguns aspectos do Shell do ponto de vista das implementações na linguagem C. Quer dizer, para compreender como as coisas são feitas no Shell, a gente vai um pouquinho mais abaixo nas abstrações e vai ver como isso acontece nos bastidores. Mas de qualquer forma, o objetivo dessa série é fechado em si mesmo. Se você é um completo iniciante em linguagem C ou talvez até um completo iniciante em programação, com essas 3, 4 horas de vídeos que nós temos aqui na série, você será capaz de começar a sua jornada na programação e também na linguagem C. Daqui para frente, será com você, será com a sua disposição e disponibilidade para sair pesquisando todos os conceitos que nós vamos apresentar aqui na série. Ok? Então, sem mais conversa fiada, vamos em frente. Bom, para começar, a linguagem C é uma linguagem compilada. Isso significa que eu tenho duas etapas de trabalho aqui na construção de programas em C. Na primeira etapa, eu preciso escrever um código e esse código será escrito em um editor de textos. Um editor de texto puro, um editor de texto RAW ou RAW-Tex, que também é chamado de texto não formatado. É o texto puro que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nesse meu editor. Uma outra etapa da criação desses programas será a compilação do programa. Para isso, a gente vai precisar também de um compilador. Então, basicamente, o que você precisa para criar programas em C no seu GNU Linux será um editor de textos e o compilador. Da parte do editor de textos, nós temos diversas opções no GNU, tanto para o terminal quanto para a interface gráfica. No caso do terminal, você pode usar o VI, o VIN, o VIN, você pode usar até o NANO, se você quiser, ou qualquer outro editor de texto da sua preferência. Já na interface gráfica, nós temos o Gini, o EMEX, que não é um editor, mas tem um editor poderosíssimo. Temos também o Atom e outros tantos editores gráficos. No meu caso, e é o que nós vamos utilizar aqui na série, eu escolhi utilizar o Gini. Aliás, essa escolha eu fiz já tem mais de 10 anos, está beirando aí os 12 anos de uso desse editor de textos e IDE, que é pouquíssimo conhecido, incrivelmente, ele é pouquíssimo conhecido por nós aqui, brazucas, mas é simplesmente incrível o que a gente pode fazer com um editor de textos e uma IDE tão simples. Mas fique à vontade, utilize o que você achar melhor ou o que for mais confortável para você. Eu recomendo muito o Gini. Ao longo da nossa série, você vai ver que eu vou fazer várias coisas com ele e você vai ver como é simples, como é eficiente o conjunto de recursos que ele oferece para a gente programar. Está certo? Quanto ao compilador, nós vamos utilizar o compilador GCC, que é uma coleção de compiladores, na verdade, do projeto GNU. O GCC também está disponível em todas as distribuições GNU com Linux, só que em pacotes ou de formas diferentes. No meu caso, eu utilizo o Debian e eu instalo o GCC, instalando um pacote chamado Build Essential, que contém, além do compilador, uma série de outras ferramentas úteis para programação, para desenvolvimento e até para empacotamento. Então, no Debian, você pode fazer a instalação do GCC com o pacote Build Essential. Eu até vou colocar aqui o comando que eu utilizo quando eu quero me preparar para programar em C. E aqui vem, então, o comando do sudo apt install. Deixa eu colar. O sudo apt install, Build Essential. Também coloco o ManPages-Dev, porque acrescenta aos manuais algumas informações bastante úteis. E também o CppCheck, que é utilizado aqui pelo Dini para fazer uma inspeção um pouco mais profunda do nosso programa. A compilação é um processo pelo qual a gente pega o texto contendo o código, as instruções que nós escrevemos para o nosso programa e convertemos isso em um arquivo binário executável. Um arquivo binário, diferente de um arquivo texto, que contém vários caracteres, é um arquivo que contém apenas sequências de zeros e uns que não irão necessariamente representar os caracteres de texto. Além dessa transformação do arquivo em um binário, esse binário não é um binário qualquer. Não é apenas uma correspondência binária do que nós escrevemos em texto. Ali também haverá toda uma formatação para que aquele arquivo seja entendido como um arquivo executável dentro dos padrões, dentro do formato da plataforma a que se destina esse programa. Então, por exemplo, aqui no GNU com Linux, o formato de arquivos executáveis é chamado de ELF. E, além disso, as nossas instruções escritas aqui de uma forma relativamente legível para nós, seres humanos, também sofrerá uma transformação para uma linguagem que a máquina é capaz de entender. Então, é por isso que nós dizemos que a linguagem C e outras linguagens de programação são chamadas de linguagens de alto nível, porque nós abstraímos algumas das instruções típicas da linguagem da máquina utilizando outras formas de expressão, utilizando outras formas de expressão, utilizando outro léxico, que nós até conseguimos entender, com maior ou menor dificuldade, mas que nós conseguimos entender. Então, sob essa perspectiva, a linguagem C é uma linguagem de alto nível, porque ela oferece abstrações que permitem que a gente escreva programas sem precisar lidar com as complexidades da linguagem da máquina. Mais um papel da compilação seria a lincagem de objetos e de recursos externos ao que nós escrevemos no nosso código. Se você reparar, deixa eu apagar esse ELF daqui, o meu programa em C já começa com uma diretiva de pré-processamento, ou seja, eu estou dizendo ao compilador o que deve ser feito antes de compilar o meu código propriamente dito. Então, aqui eu tenho uma diretiva chamada INCLUDE. Isso significa que eu quero incluir o conteúdo de um outro arquivo neste arquivo onde eu estou editando o código. E, no caso, esse arquivo que está sendo incluído é um arquivo de cabeçalho. É uma biblioteca que contém várias funções prontinhas para eu utilizar no meu programa sem precisar implementar tudo do zero. No caso, eu estou utilizando aqui a biblioteca stdio, que tem a extensão .h de header, cabeçalho. Então, cabeçalho seria um arquivo que contém uma coleção de métodos, de funções, de rotinas, de definições que eu posso aplicar no meu programa. Então, na hora de fazer a compilação, essas bibliotecas, esses cabeçalhos poderão ser linkados com o código que eu mesmo escrevi e, assim, a gente tem um programa. Às vezes, esses cabeçalhos, esses arquivos de headers, são incluídos nesse binário final. Outras vezes, eles não são incluídos, mas existe ali no formato ELF, no formato do arquivo, vou escrever novamente o ELF, algumas indicações de que o sistema operacional deve buscar complementos do meu programa em outros arquivos. Então, isso é a compilação. Muito bem, a gente já sabe que vai ter que escrever um texto contendo o código na linguagem C e vai ter que compilar esse código para que ele possa ser executado. Mas, falando agora mais especificamente do texto, esta parte que está aqui no editor, um código em C é composto, basicamente, de dados e instruções. Os dados são as informações que a gente vai processar ou, então, que a gente quer que o programa exiba quando executado ou, ainda, valores que vão ser utilizados durante a execução do nosso programa. Mas, e as instruções? As instruções são exatamente o que a palavra sugere. São comandos, são pedidos claros e objetivos que a gente faz, através do nosso código, ao computador, para que ele execute alguma coisa. Na linguagem C, é muito comum a gente reutilizar códigos. E é por isso que nós temos essa diretiva include, include, que não faz parte, necessariamente, do nosso código, mas vai trazer algo de outros arquivos que contém código, para que possam ser utilizados no nosso programa. O nosso código, exatamente, começa aqui, neste bloco, que é uma função. É a função main, principal, em inglês. Uma função é, basicamente, um conjunto de instruções que recebe um identificador. O identificador é o nome da função. Mas, além do nome, as funções na linguagem C precisam também ser definidas ou declaradas, informando que dados a função espera receber e, também, qual é o tipo de dado resultante do processamento das instruções que ela irá executar. Para efeito de consistência, toda função na linguagem C precisa retornar um valor. E, quando uma função não tem que retornar um valor, ela vai retornar um valor de tipo especial, chamado void, vazio. Mas, não é o nosso caso aqui na função principal, na função main, que vai retornar um valor inteiro, um número inteiro, sem casas decimais. Esse valor vai ser retornado pela instrução return, que vai receber um argumento, um valor, que deve ser passado assim que a função terminar a sua execução. Nós podemos ter várias funções em um código em C, mas, todas essas funções serão chamadas a partir da função principal. Aliás, ela recebe esse nome de main principal, porque este bloco aqui é o bloco mínimo de todo código em linguagem C. Só para deixar bastante claro, o include também é uma instrução. É o tipo de instrução que a gente chama de diretiva de pré-processamento. Só que, a linguagem utilizada nas diretivas de pré-processamento não é exatamente a linguagem C. É uma linguagem toda própria para comunicação com o compilador, ou para orientar o compilador na hora de fazer a compilação do nosso código, que, de fato, é o que acontece dentro das funções. Eventualmente, nós teremos código em C fora das funções, mas, geralmente, isso será para definir algum tipo de valor. Voltando ao objetivo desse módulo, o que nós queremos é imprimir no terminal, ao executarmos o nosso programa, uma mensagem que é típica da apresentação de toda e qualquer linguagem de programação. É o nosso famoso Olá, Mundo! E, no nosso caso, nós vamos usar o bordão aqui do canal, né? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mas, para isso, a gente precisa de uma forma de fazer essa exibição, ou seja, de mandar algum tipo de texto para a saída do terminal, para a exibição no terminal. Para isso, a gente vai precisar desse cabeçalho STD-IO, que contém diversas funções que vão mandar dados para o terminal ou receber dados digitados no terminal. Por isso que, neste caso, nós precisamos fazer o include do cabeçalho STD-IO. E, especificamente, nós precisamos da função printf, uma função que não está aqui para a gente, mas está no cabeçalho STD-IO. Por isso, a gente inclui, e, a partir daí, nós podemos utilizar essas funções. A função que a gente vai utilizar, por enquanto, e a gente vai ver muito essa função ao longo de todo esse guia, é a função printf. E ela recebe alguns argumentos. Os argumentos são valores que a gente passa para uma função no momento em que está escrevendo as informações que ela deve processar. E o dado que nós vamos passar é justamente uma string, uma sequência de caracteres com uma mensagem, e aí, pessoal? Então, esse aqui é o nosso Olá Mundo. Só para deixar aqui registrado, deixa eu escrever uma coisa, e o que eu estou fazendo é um comentário, um comentário em uma linha na linguagem C é feito assim, com duas barras, né? E eu quero dizer que é a função principal, main, e que ela é obrigatória. Ok? Então, quando vocês estiverem experimentando aí os seus primeiros códigos em C, não se esqueçam de incluir a função main nesse código. O que ela recebe de dado será assunto mais para frente. Mas, por enquanto, basta a gente escrever dessa forma. Aliás, deixa eu dar um espacinho, que por questão de estilo pessoal, eu sempre separo o nome da função dos parâmetros que ela irá receber. Da mesma forma que, quando eu chamo a função, eu escrevo argumentos, eu escrevo os valores que a função, que eu quero mandar para a função, na definição da função, ela tem que esperar por esses valores. E a gente chama essa definição dos valores esperados de parâmetros. Ok? Muito bem. Então, agora chegou a hora da gente compilar o nosso Olá Mundo, e vocês vão ver como que é feita uma compilação. Então, para começar, deixa eu aumentar a fonte aqui do meu terminal. Deixa eu vir aqui, botão direito no terminal, preferências, e aí eu escolho o tamanho da fonte aqui, mudando nesse diálogo. Selecionei, ok, eu acho que agora está mais fácil de visualizar o que eu vou digitar. Bom, o nome do meu programa em C, ainda na forma de texto, que é o que a gente chama de código-fonte, é olá.c. Tem aqui uma numeração que é para organizar a sequência dos nossos exemplos, que depois eu vou publicar num repositório Git, que eu vou divulgar na descrição do vídeo. Indo ao que interessa, a compilação é feita invocando o executável do compilador, que é GCC, informando o código-fonte, que no caso é 001 Olá.c, e com a opção "-od", saída, output, eu digo qual é o arquivo de destino, que no caso será apenas Olá, sem acento e sem aquela numeração anterior. teclando Enter, a compilação é feita, e se tudo der certo, eu não verei mensagem nenhuma. O resultado dessa compilação, como vocês já podem esperar, fazendo aqui um LS para listar os arquivos, será esse arquivo aqui, Olá. E ele já vem com a propriedade de permissão de execução habilitada. Então eu posso executar este arquivo neste momento. Como este arquivo está na mesma pasta em que eu estou trabalhando, então eu posso indicar o caminho com .barra. .barra é um caminho. Isso significa apenas que o que eu estou dizendo para o meu shell, para o sistema operacional, que o arquivo que eu quero executar está na pasta corrente. O nome do arquivo é Olá. Executando, eu tenho E aí, pessoal. Repara que eu não tive aqui, antes da volta do meu prompt, eu não tive uma quebra de linha. Ele ficou aqui encavalado na mesma linha. E a gente pode resolver isso modificando o código. Ali, onde eu escrevi E aí, pessoal, antes de fechar as aspas, porque strings devem ser indicadas entre aspas duplas, eu vou colocar o carácter da quebra de linha, que é .barra N. .barra N é um dos caracteres de controle e significa nova linha. Então, dessa vez, além da mensagem E aí, pessoal, eu vou ter um .barra N para que haja uma quebra de linha. Eu vou salvar e vou repetir a compilação, porque essa mudança só vai ser aplicada no momento em que eu compilar novamente o meu código-fonte. Então, eu vou repetir o comando gcc, código-fonte, traço-o, olá, e vou executar. Foi muito mais rápido dessa vez, e eu posso repetir a execução do meu programa olá. E dessa vez, está tudo certinho. E aí, pessoal, com a quebra de linha? Agora, existe outra forma de compilar, já que a gente está utilizando uma IDE, que é através das ferramentas de compilação que ele já traz aqui para a gente, o DINI, né? Que o DINI traz para a gente. Nós podemos definir esses comandos de construção, tá? Olha aqui, a opção build. eu tenho como escrever exatamente o que eu fiz ali na linha do comando. gcc, traço-o, ol, menos o... Aqui eu só coloquei ao contrário, né? Que é o arquivo de saída é o executável. Opa! É o executável. Aqui, ó. Está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Está escrito percentual E, de executável resultante, e depois o código-fonte, né? Que é representado com percentual F. Toda vez que eu teclar F9 aqui no meu editor, no DINI, o que vai acontecer é o build, que é exatamente o que vocês viram acontecer no terminal. Quando eu quero executar o programa que foi compilado, aqui embaixo tem um outro comando para isso, ó. Execute, que é nada mais, nada menos, do que o mesmo ponto barra e o nome do executável. É o que está aqui embaixo. Está certo? Eu vou cancelar, porque eu não quero alterar nada, e eu vou mostrar para vocês. Aliás, no DINI também, nós temos uma, além do terminal, temos várias abas aqui na janela de mensagens, e uma delas é a janela de mensagens do compilador. Se algo der errado, ou, enfim, se a compilação for bem sucedida, eu também vou ver essas mensagens aqui nessa área da janela de mensagens. E dessa vez, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou teclar F9, e olha lá, tudo certinho. Ele, inclusive, mostrou para mim qual foi o comando. Só que dessa vez, em vez de apenas Olá, como o meu arquivo se chama 001-Hola.c, o 001- também foi incluído no nome do arquivo gerado. Mas isso não é problema. Para a gente aqui, tanto faz. O importante é que a gente vai compilar e vai poder executar. Quando eu executo através do DINI, o que ele vai fazer para a gente é abrir um terminal externo. Isso é configurável. Eu prefiro que seja um terminal externo para que eu possa mostrar claramente para vocês o que está acontecendo. E esse terminal externo vai dar a saída do meu programa. Então, para executar com o DINI, por padrão, é a tecla F5. E é isso que eu vou teclar agora. Olha lá. E aí, pessoal? O legal dessa janela flutuante, dessa opção de abrir, de executar o programa em um terminal externo ao DINI, é que eu ainda tenho essa possibilidade de pausar e ver o resultado. E só depois que eu teclar ENTER é que o terminal é fechado. como eu fiz agora. Tá certo? Então, com isso, a gente conclui essa primeira etapa do nosso guia essencial da linguagem C, que foi do zero até o Olá, Mundo.